Hoje, nós com uma capacidade de 50 bilhões de toneladas, estamos operando com 68% quando a gente deveria estar operando acima de 80. O nosso mercado interno, ele não cresce de forma sustentável, nosso consumo per capita, ele está inalterado, uma faixa de 100 quilos aí, por mais de quase 40 anos. E olhando para fora, já foi dito aqui também, temos um mercado internacional com excedente capacidade de 545 bilhões de toneladas, e, por consequência, as práticas preenatórias e escalada do protecionismo. Então, a provocação que fica aqui, depois de um painel aqui do Murilo, extremamente interessante, os cios aqui consideram certamente o fato de que em outubro teremos eleições, a pergunta que fica aos três é o que fazer para voltar a operar com 80% da capacidade instalada? Como é que a gente sai desse patamar de 68% da capacidade instalada para 80%? Obrigado, gente! Obrigado.